Oi, é aqui que estão precisando de uma furadeira? Leila, a Helena te contou? Não contou nada, só pedi que eu trazei isso aqui. Eu comprei um espelho num leilão fantástico, com todos lá no quarto encantados com ele. Todos? É, o Jairo, a Ana. Ah, você não conhece, você vai curtir demais, hein? A Helena também entra? Não, não, eu vim deixar a furadeira, tô passando rapidinho. Não, senhora, está proibida de sair dessa casa se antes conhecia o meu espelho, por favor, entra. Ah, espelho no quarto estimula a imaginação, né? É, não é não. O nosso tem um sentido puramente decorativo, tá? Duvindem ou não. Oi, boa noite. Leila, que ótimo. Estamos precisando de você. Conhece? Jairo, Ana Almeida, Leila Assumpção. Tudo bom, Ana? Muito prazer. Prazer. Então vai. Leila, olha o que ganhei. Ai, eu já tinha reparado. Ai, que lindo, uma maravilha. Antigo, né? Claro. É a tencel à madame compador. Do catete. Vamos beber alguma coisa, Leila? O carrinho está aqui, ó. Tem vodka, discote, chin. Não, não, não vou beber nada. Eu estava só de passagem. Não, fica mais um pouco. Nós vamos jogar um biribinha. Topa? Não, não, não. Isso, fica. Não, não. Eu adoraria, Leila, mas não posso. Estou chegando no trabalho. Estou cansada. Depois os pares já estão completos. Ah, não seja por isso. Nós podemos fazer um individual. Cada um por si. E Deus por todos. Ah, Leila, aqui está o seu Scott com gelo. Vamos lá para a sala? Gente. Bom, é melhor deixar as coisas aqui, né? Casaco, as bolsas. Leila, você não queria pesarar o espelho logo? Não, Leila. Amanhã eu faço os furos na sala. Ele é lindo, né? É. Você queria botar ele na sala, mas aqui no quarto ele está tão bem. É. Acho que você tem razão. Vamos tentar? Vamos chegar ele para cá um pouquinho? Me ajuda. Alva, por favor. Devagarzinho, hein? Cuidado, hein? Exato. Espelhantino. Cuidado, cuidado. Quebrou. São sete anos de azar. Deus me livre, guarde, que eu já tive meus sete sem quebrar nenhum. Mas o papai aqui quebrou a função e olha a pinta só. Até parece. Olha. Não, não é bonitinho aqui. Esse olhar aqui. Olha. Não, fica bem daqui. Não, a gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É. Olha. Ui. Olha. A gente é pertinho, todo mundo juntinho. O corpo inteiro. Olha. Olha que maravilhinha. Que corte. Sim.